E aí galera, estou parado aqui, estou vendo o tapete que é do motorista, V620 ali com a rodona bonita, vou botar a câmera por aqui para ver se dá para ver melhor. O caminhãozinho do cara está qualificado, entendeu? Deixa eu ver se eu vou mais perto para filmar para vocês. O caminhãozinho do Ramiro. Olha, está top, né? A gente tem da nave aí. Caprichão, escapamento do lado, tomado, corote lá, tomadinho, tomadinho, tomadinho. Da hora, né, galera? Foguinho atrás lá, ó. Atenção, galera, tudo de bom aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos juntos. Sempre quando der a gente faz um vídeo para nós aí. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.